Pensando em um novo conceito de loja para Terezina e região, o empresário Joaquim Saffilho está lançando na cidade a primeira loja conceito Aldax, a The Aldbike Shop, localizada no estacionamento F do Terezina Shopping. A inauguração será amanhã às 7 da noite. Sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com o empresário Joaquim Saffilho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eleza. Muito obrigado pelo espaço para divulgar a nossa loja. É uma loja bem diferenciada que a gente está fazendo com o apoio da Aldax, com o apoio do Terezina Shopping também. E vai ser uma loja tudo novo, tudo de bom. Vai ter todos os produtos, a gente vai ter uma oficina multimarcas para não atender só a Aldax, mas as outras bicicletas também. A gente quer trazer o público de Terezina para dentro da nossa loja, para a gente divulgar ainda mais a marca Aldax aqui no Piauí, que é uma fábrica praticamente do grupo daqui. E aproveitando também para convidar os nossos ouvintes para a inauguração amanhã. E não vai ser só a inauguração da Aldax Bike Shop, vai ser o lançamento da nova equipe Aldax Race Team, que tem a campeã Karen Olímpio. Que eles vieram especialmente para a inauguração da nossa loja, para a apresentação da equipe. E amanhã já seguem para Fortaleza, para o Halip, seará pior. Muito bem. A proposta é trazer uma loja conceito para a cidade de Terezina. Qual o diferencial em relação às concorrentes do mesmo segmento? A gente quer dar um atendimento diferenciado, tanto para a marca Aldax Houston, mas também um atendimento de oficina, de produtos de alta qualidade. Entendeu? Então, que acho que Terezina ainda é um pouco carente, o Piauí em si, de uma loja conceito para divulgação da marca, para atendimento a clientes. A gente tem um mecânico que fez vários cursos em suspensão, então é bem conceituado também. A gente tem a nossa equipe que já vem com a Cris Siqueira, que ela investe muito no pedal feminino também. Então, a gente quer fazer um diferencial aqui. Interessante que a bicicleta hoje é mais do que um meio de transporte. Na verdade, ela oferece um novo estilo de vida. Vocês vão procurar também focar para atender bem, satisfazer esse público que utiliza a bicicleta para atividades esportivas, para lazer. Enfim, é um público cada vez mais exigente. Exatamente. A gente quer atender tanto esse público, aos esportistas, às equipes, até mesmo a pessoa que quer já ir para trabalhar já fazendo um pedal. Hoje, você, com as ciclovias, com a educação do trânsito melhorando cada vez mais. Então, isso já é possível você fazer, você sair de casa e já vai para um pedal, já faz um exercício pela manhã e à tarde, quando voltar. Então, a gente quer fazer esse trabalho bem divulgado para tudo isso. Interessante a marca Aldax, bem conceituada, consagrada no mercado, com produtos reconhecidos que vão agora estar à disposição do povo de Teresina. Exatamente. Essa é a nossa ideia de desenvolver a marca cada vez mais aqui dentro e que a Aldax não tem nada a desejar das concorrentes. Então, as bicicletas de entrada, as bicicletas medianas, bicicletas high-end, que nós chamamos, carbonos, full. Então, é tudo top de linha. Vale a pena estar presente amanhã na inauguração, amanhã à noite? Com certeza. Convido a todos para ir conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos, conhecer a nossa equipe e sejam todos bem-vindos. Até você também, Aleda. Tá certo. Muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Joaquim Sarfilho, empresário, trazendo essa novidade importante para a cidade de Teresina. Certamente os benefícios são muitos, além de produtos que chegam, vai gerar emprego, renda, fomentar a economia, valorizar o mercado local. E é desse tipo de iniciativa que nós estamos precisando, de empresários corajosos, comprometidos com a nossa população. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Aleda. Tudo de bom.